E aí galera do YouTube, beleza pessoal? Lucky's e Ganalys, só utilizando pra vocês mais um review Bom galera, no review de hoje eu vou mostrar a figura do Chama, versão Battle Que a Bandai lançou em 2008 Bom galera, hoje é um review tipo muito especial pra mim, tá? Porque eu tava querendo muito essa figura Não encontrava de jeito nenhum, então consegui comprar ela aí, tá? Vou revisar hoje ela aqui pra vocês Bom, só tá faltando agora duas figuras pra mim Da série versão Battle Que é o XLR8 e o Insectoid Só faltam essas duas figuras e eu finalizo a série versão Battle Bom galera, como vocês devem saber, né? Essa série versão Battle, ela consiste que o personagem, o boneco, né? Venha com um card e também com uma base E a maioria dos aliens, eles vêm com alguma parte do corpo translúcida Que é o caso do Chama O Chama, como vocês podem ver, tem a cabeça, os pés E a mão translúcida Vou tirar o foco aqui, ó Como vocês podem ver Deixa eu tirar a embalagem aqui, senão a câmera vai pegar o foco da carteira Então deixa eu pegar o foco aqui Bom galera, infelizmente o meu Chama tá com problema, tá? Ele tá com essa perninha solta Que tá nos joelhos dele, né? O outro tá normal, só que o joelho dele esquerdo tá meio ruim, tá? Então eu tive que dar uma colada nele Bom, mas isso não impede que a figura seja muito boa, tá? Bom, vou mostrar aqui então os acessórios dela Deixar a figura aqui de lado um pouquinho E no final do vídeo eu faço uma comparação com os outros bonecos Bom, aqui está o card Do personagem É, tem o... É o planeta natal dele aqui E também A espécie, o nome do planeta E também uma historinha aí Do... Do Chama Então tá aí o planeta dele aí Parece um vulcão, né? E aqui está a base do boneco Aqui tem o encaixe certinho Pra encaixar no pé Aqui, como vocês também já devem saber Você encaixa essa barrinha aqui, ó E tem um código Pra você desbloquear um... Pra você fazer fusões, né? Com os aliens No site da Bandai Que não tem mais Bom, galera Vou mostrar aqui então agora O boneco pra vocês É... Ele vem com esses dois acessórios aqui Com essas duas bolinhas de fogo Vou mostrar elas aqui pra vocês Ela vem com essa aqui Bem parecido também com o boneco do Chama Do Reboot Que eu já fiz o review Ele vem com essa aqui Que é só uma bola de fogo E aqui tem três bolas de fogo, ó Uma aqui Aqui E aqui Três bolas de fogo O Chama aparece muito no jogo do BNES Protetor da Terra No... Aquele jogo de Playstation 2 Que já faz um tempinho Já que tem Bom, eu mostro aqui o boneco pra vocês, ó O problema que eu falei pra vocês, ó É o joelho dele, ó Aí eu tive que colar aqui Mas a outra perninha Tá funcionando Bom, essa figura aqui Possui articulações Na cabeça Nos braços Cotovelos Aqui Essa perninha aqui dele Também tá gira, ó Essa aqui tá girando também Também possui articulações aqui Nos direitos É... Ele tem o encaixe certinho aqui No... No meio da mão Ó, tem dois buraquinhos certinho aí E também o chave dessa figura, galera Que ela tem um pezinho envergado, ó É envergado pro pé dela E fica ruim da figura Ficar em pé, ó Aí você tem que deixar Esse aqui, ó De apoio Aqui no chão Bom, vou mostrar aqui pra vocês Como que encaixa É... Essa daqui É na mão... É na mão direita Tem o encaixe certinho Pra você colocar Não pode colocá-la de qualquer jeito Deixa eu ver aqui É... Aqui Aí, ó Ela fica bem fixa Não cai, ó Fica bem fixa Pode mover O braço Não solta Me dá um efeito muito enorme O chame Eu gosto muito desse... Desse acessório Que a Bandai lançou Pra você deixar ele em pé Você precisa desse apoio aí Senão ele não fica Ou é com a base Ou é com esse negócio aí Porque senão ele não fica em pé Fica em pé ele fica, né? Só que você vai demorar um pouco Pra conseguir deixar ele em pé O outro é aqui Aqui, deixa eu ver Acho que é Aqui, ó Tem o encaixe certinho aqui Beleza? Bom, galera Vou mostrar agora a cartela dele pra vocês É aquela cartelinha padrão Ben 10DNA e Heroes Como vocês já estão acostumados Ver aí Nada de diferente A mesma cartela De bonecos Do Ben 10 Versão Battle Bom, galera Aqui estão as minhas outras Seguras do Chama que eu tenho Agora Só falta o boneco do Alan Que é o personagem do Chama Não é o Alan Mas é da mesma espécie do Chama Só falta o Alan Mas de chamas, assim Da série do Ben 10 Que o Best of the Transformers Eu já tenho todos aqui Temos aqui o Chama de Humaniverse O Chama Battle O Chama de 2006 O primeiro Chama que lançou E também O Chama Da nova série Do Ben 10 Reboot Bom, galera Vamos finalizando o review Do Chama por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe o like Se inscreva no canal E também não esqueçam De comentar Sobre o que vocês acharam Dessa figura Beleza? Então é isso, galera Muito obrigado Pra assistir o vídeo E fui! Tchau 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 Tchau